Oi família estamos aqui para mais um vídeo do canal onde a dinâmica de hoje é adivinhar o que tem dentro da caixa Cadu apresenta a galera Oi meu nome aqui é Luiz e vamos embora vamos que vamos cada participante terá apenas uma chance para tentar adivinhar o objeto estranho que está lá dentro da caixa vamos começar a produção colocou todo mundo ao contrário agora eu vou pedir os participantes para poder virar para frente primeiro vão ser as meninas que vão começar podem virar esponja de aço você já sabe que ela não coloca no potinho agora vai ser a Pietra e vai Pietra Oi Pietra você já sabe o que que é não pode colocar a mão eu acho que é uma coisa que me fez qual seria você sabe que sabe o nome não que não que noite já sabe o que que é que que é acertou ponto para o que não arroz Bernardo agora é sua vez pode colocar a mão e o Bernardo já sabe o que que é que que é ponto para o Bernardo slime podem virar e pode colocar a mão Paulo Vitor e slide ponto para lá tomate lembrando que o participante que fizer mais pontos vai ganhar um milhão e aí Pietra você já sabe o que que é você sabe é across a facinha lamarochien e depois ver como era e aí vai Herz ganhou poder colocar a mão e aí e a aí o saco pode colocar a mão raio eanni pão é Mago não veio não podeberto e aí por que que isso b turbar é Plus ouvi que você já sabe o link space pode colocar a mão e e a Oi e Pará pode colocar a mão One over Pode colocar a mão. Lolo, você já sabe o que é? Pedro, o que você acha que é? Um bife? Errou. É uma carne? Uma carne? Errou. Kenui, você já sabe o que é? Estou sentindo algum pedaço de osso que conheço. Eu acho que é carne crua de frango. Ponto para o Kenui. Ovo. Gelatina? Não, errou. O que você acha que é, Paulo Vitor? Ovo. Ovo. Ponto para o Paulo Vitor. Miojo. Podem virar. Lembrando que a partida está muito emocionante. Paulo Vitor está com dois pontos. Bernardo com um. Kenui com dois pontos. Pietra e o Cadu, zero. Mas lembrando que o importante é participar. A Lolo também está com um. Não é ganhar. A Eloá também está com um. Elolo, pode colocar a mão. Você já sabe o que é? Não. Não? E até a próxima. Olha como eu estou tremendo, tremendo. Caraca, com a cara de água. Olha. Olha. Vai ficar olhando também? Não, olha. Não, errou. Vai, Cadu. Vai, Cadu. Olha. 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 Olha como eu estou tremendo, tremendo. Bota dentro do pote. Miojo. Ponto para o Cadu. Fígado de boi. Cadê o osso? É carne? É. De boi? Sim. Fígado. Acerto. Ponto para o Kenui. Cotonete. Um palito? Ponto para o Paulo Vitor. Farinha de trigo. Não. Pietra, você já sabe o que é? O que é? Farinha de trigo. Ponto para a Pietra. Alface. Salada. Que salada, Cadu? Alface. Ponto para o Cadu. Macarrão. Você já sabe o que é? Vai, Bernardo. Você já sabe o que é? Sim. O que é? Macarrão. Ponto para o Bernardo. Folha seca. Ponto para a Pietra. Papel molhado. Olha aí a emoção dos participantes. Vai, você é o próximo. Cadu, Cadu. Errou. Não. É papel molhado. Ponto para o Kenui. Língua de sogra. Agora vai ser o último item que eles vão adivinhar. Podem virar. Vai, Lolo. É alguma coisa de festa. Isso. Ponto para o Lolo. Chegamos no final desse vídeo. O prêmio vai para o Kenui. A produção foi pegar o prêmio do Kenui. O Cadu pode entregar. Produção. Abra a maleta. Prêmio de um milhão. Cadu entrega o prêmio para o participante que venceu. Cadu entrega o prêmio para o participante que venceu. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. I wanna be the greatest, everybody on the face shit. I look around and feel like everybody is the fakers. I make this, everyday and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Stay here.